Essa unha aqui é lá. Ai meu, ficou mais divertido pra mim. Meu pé. Ai, verdade. Olha essas chagas. Como uma pessoa consegue ver com a unha não? Um ADR do casal. O gordo, faz um nado aí sincronizado. Diego. O gordo. Vai Diego. Não, nado sincronizado. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Chama. Tá filmando. É pra nadar, gordinho. Fazer uma dancinha. É filmagem, amor. Chama. 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 Agora as perninhas. Agora as perninhas. Chama. Chama.